Agora chama aquela mamãe que tá amamentando, você conhece alguma? Avisa pra ela que essa reportagem aqui é pra ela. Hoje é o dia do quadro Sabor e Saúde, toda quinta-feira tem. A gente vai dar dicas importantíssimas pra quem tá amamentando. E a gente vai ver agora essas dicas. Olá, muito bom dia. Eu sou Gabriela Diniz e hoje é mais um dia de Sabor e Saúde. No quadro de hoje eu vou te dar cinco alimentos que toda mamãe lactante deve evitar pra não causar cólicas em seus bebês. O que uma mamãe come influencia diretamente na saúde do seu bebê. O primeiro são os derivados do leite de vaca, muito comum de dar cólica nos bebês, mesmo sendo sem lactose. O segundo grupo de alimento a ser evitado são alimentos que contenham cafeína. Vale para café, chá verde, chá preto e chocolate amargo, por exemplo. E o terceiro grupo de alimentos a serem evitados são os vegetais crucíferos, dentre eles o brócolis, a couve-flor e o repolho. As leguminosas também são muito comuns de causarem cólica nos bebês, como o feijão, o amendoim, as lentilhas e a ervilha. O quinto grupo de alimentos são os ultraprocessados. Até mesmo os refrigerantes zero açúcar causam muitas cólicas nos bebês pelos adoçantes químicos que contêm neles. E um dos fatores principais para uma boa amamentação é o consumo de água, porque a gente sabe que a água é fundamental na produção do leite materno. A mãe ganha peso durante os nove meses para que ela tenha reservas, que é com essa reserva de gordura que ela irá produzir a energia do leite materno. Só que a gente precisa de água. Então, se estiver com baixa produção de leite, aumente o consumo de água, principalmente. Não é só suco, viu, gente? Porque às vezes as pessoas ganham peso na amamentação porque comem em excesso, acham que tem que comer por dois, né? Ou o gasto energético aumentado por causa de cada mamada. A gente precisa de uma média de 300 a 500 calorias, no máximo de acréscimo de energia por dia, para que você possa utilizar a sua gordura que foi acumulada durante a gestação como fonte de energia para a produção de leite materno e muito consumo de líquidos, principalmente água pura. E essas foram as dicas dessa semana de bem-estar, saúde e emagrecimento. Te espero na próxima quinta-feira para mais dicas. Até lá! Mas a Gabi também está te esperando às nove horas junto a mim. A gente vai estar no Instagram da Record para a nossa live Sabor e Saúde de toda quinta-feira. Termina o jornal, a gente vai para lá se aprofundar num tema. Então, a gente vai ter a nutricionista, a gente vai ter a Gabi e a gente vai fazer perguntas e respostas. Então, você pode conversar. Você está amamentando? Avisa para aquela mãe que está amamentando. Ela pode tirar dúvidas. É uma consulta gratuita, ao vivo, tá bom? Entra lá no Instagram que a gente vai falar sobre lactação, o que é bom, o que não pode. Você conta seus exemplos aí e a gente se aprofunda mais nesse assunto. Então, você vai ter a nutricionista, a gente vai ter a nutricionista. E aí